Eu gosto de soltar na olhinha Pula pra lá Eu tenho um Um ovo dele E tá o ovo pra gente Hoje tá chegando o dia do coelho Três ovos pra mim Um ovo, três ovos pra mim Que show? Eu sou o coinho safado Que gosta de comer Eu sou o coinho safado Eu gosto, eu gosto de comida Eu sou, eu sou muito legal Muito legal Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou Não Eu sou muito legal Sim Eu sou o coinho Você vai ter vídeo com esses aqui Esse chato Chato não, é meu irmão Então, despede da galera Falou Tchau Tchau Tchau